A seleção brasileira empatou em 3 a 3 com a atual vice-campeã mundial holanda neste sábado em Miage pelos Jogos de Tóquio. A partida disputada pela segunda rodada do Grupo F do torneio de futebol feminino colocou as brasileiras a um passo das quartas de final. Os gols do Brasil foram marcados por Debinha, Marta e Ludmilla. Com o resultado, holandesas e brasileiras lideram o Grupo F com quatro pontos. A seleção brasileira vai enfrentar as africanas de Zâmbia na próxima terça-feira em Saitama pela terceira rodada.